Que morto que nada! São 10 horas da manhã, na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente ao Albertão. Vejam quem está ativamente distribuindo o relatório das suas atividades parlamentares durante o ano de 2015. Esse homem tem cara de morto? Doutor Pessoa, deputado estadual e pré-candidata a prefeito de Teresina. Nas últimas horas, as redes sociais noticiaram que ele estaria morto. É uma implantação de uma notícia perversa, maldosa, mas Deus me protege como sempre me protegeu. E esses boatos que não queira que eu continue ajudando a sociedade e o povo mais humilde, com certeza não vai ter êxito pessoas dessa natureza. Eu acredito que deve ser até orientado por alguém. Eu não posso afirmar quem, mas eu coxo. Isso foi uma implantação de uma notícia maldosa, querendo desestabilizar as atitudes, o desejo do doutor Pessoa, do deputado doutor Pessoa, em fazer mais pelo povo piauiense, em especial o povo de Teresina. E aí E aí E aí E aí Obrigado.